E aí pessoal, aqui quem fala o Arkham, de ser todos bem vindos a Frostpunk, vamos lá então, continuando aqui Os Scouts chegaram aqui na nossa cidade, eu quero que vocês retornem pra cá, uma vila de pescador Temos um grupo quase chegando na cidade aqui, a gente tá expandindo nossa cidade Acabei de construir várias cidades aqui, um aquecedor também, que eu acho que tinha que ser o foco Porque o pessoal não vai viver aqui se não tiver aquecido essa bodega E tá menos 60 graus, bem frio nos lugares A gente tem que começar a pegar algumas tecnologias aí de... pra esquentar mais, né? Vamos ver o que a gente pode pegar Isso aqui eu não preciso já Aqui é pra pegar madeira das paredes aqui congeladas Isso aqui seria interessante pegar uma parada atualizada de ferro Isso aqui é pra queimar madeira também, talvez seja interessante Esses dois eu vou querer pegar quase tudo aqui, eventualmente, cara Mas eu acho que eu quero pegar meus Scouts pra eles serem mais rápidos Porque eu não posso fazer mais um balão deles, pelo que parece Vamos lá pegar mais uma política social E eu preciso pegar esse mantedores de fé aqui, que é uma quest minha Bora vazia eles, então, né? Será que eu vou ter que construir algo? Vou É um building que eu faço, né? Tá, aumenta a velocidade aqui pra ver se a gente consegue vazia hoje isso aqui ainda Será que nós vamos colocar isso, cara? Acho que eu vou colocar aqui Se bem que eu vou querer colocar uma casa aqui Não cabe uma casa aqui, não sei que a gente jogue a rua um pouquinho pro lado, né? O que dá pra fazer Eu preciso jogar a rua um tile pro lado Ela não vai ficar reta, mas... Ninguém liga, cara Acho que eu joguei demais, né? Depois eu arrumo ela certinho Vamos construir a estrada primeiro, né? E a gente pode destruir essa estrada aqui Será que eles vão destruir? Eu tenho que fazer madeira, olha o que eu lembrei Olha o que eu lembrei Precisamos de madeira Tem gente com fome, não sei porquê Madeira, 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 madeira Eu vou colocar aqui Pra limpar essas madeiras aqui Pra gente poder trabalhar nessa área aqui, eventualmente, né? Faço uma estradinha aqui Please Nossa fé tá subindo um pouquinho, né? Fé! Eu fico falando fé, velho É esperança Vamos usar esses negócios aqui Gasta comida Mas ele aumenta a nossa esperança A gente tem que aumentar a nossa esperança absurdamente Pra esse pessoal não ir embora, né? E o nosso estoque de carvão tá no máximo, cara Que delícia, né? A gente tá no overdrive Com o nosso gerador Tomar cuidado pra ele não explodir Mas é que a gente tá precisando Porque tá uma frente fria do caramba Menos 60 graus Ela vai sair daqui a alguns dias Então o overdrive não vai ficar ligado Por muito tempo, né? Vamos deixar esse aqui ativado Novamente Ó o overdrive lá, cara Puta que pariu Eu não sei porquê que as pessoas estão com fome, cara A gente tem vaga de trabalho Tá, coloco os meus engenheiros aqui Esses caras já estão quase acabando as árvores aqui Então a gente vai poder quebrar ele Mas vamos esperar eles acabarem literalmente todas as árvores Antes de fazer isso Eu... Seria bom fazer mais um estoquezinho Eventualmente eu vou ter que ter vários desses estoques, cara Faz mais caçadores aqui também Que não tá cheio o caçador por algum motivo Tá Vamos passar aqui A gente vai ter que ficar um dia sem... Sem que esteja no máximo, né? Nem vai dar isso, na real Eu preciso dos Faith Keepers pra fazer isso aqui Basicamente roubaram comida, né? Precisamos dos nossos Faith Keepers Mas agora eu gastei os meus recursos Olha como sobe rápido essa parada, né, cara? Olha lá como é que tá agora Galera, um aviso rápido não vai levar mais que 30 segundos Se você gosta do canal Eu gostaria de ajudar financeiramente ele Existem formas de você ajudar São várias formas, tá? O canal não é pago O canal não tem conteúdo pago E vai ser sempre de graça Mas se você quiser ajudar Existem várias formas de fazer isso Se você concorre a prêmios e jogos Todo mês, beleza? Eu não vou explicar todas as formas aqui Porque o vídeo é curto Mas se você quiser Entra nesse link aqui Que é o do padrinho Onde é explicado tudo E quais são as formas que existem Então é isso Fiquem com o vídeo A maioria das casas tá fria pra caramba, né? Vamos ligar isso aqui Olha as casas aqui, ó Congelando, velho Congelando Eu vou ter que pegar essa parada aqui Quanto antes, cara Esse nível 3 aqui Pra pegar essas 3 tecnologias aqui Claro que daqui a pouco vai baixar de volta Em menos 2 Vai voltar pra menos 40 Mas, ó Depois vai subir pra menos 70 Então a gente vai precisar disso, cara Com urgência Chegamos Aqui no lugar Encontramos recursos Na hora de mais E vamos pra próxima A próxima localização, né? E esses caras já estão indo pra lá De buenas Esse gerador já tá caindo O grau dele A gente tá com 4 Laboratórios Tá indo rápido As pesquisas Precisa de madeira Um pouquinho mais de madeira Aê Um pouquinho Sem de madeira, velho Vamos pegar isso aqui É instantâneo ou não? Não é instantâneo E esse cara aqui já acabou A gente pode destruir Vai, né? Reaproveitar alguns recursos Não que isso seja muito importante Mas, né? Vai reaproveitar Fazer o quê? O cara perdeu uma parte Foda, velho Eu vou ter que fazer uma fábrica Pra fazer próteses Mas eu não tô com muitos carinhas Amputados, né? Claro que daqui a pouco Eles vão ficar bem amputados Ainda mais com essa temperatura Friíssima Que está aqui, né? Liga de volta essa parada aqui Eu acho que dá pra Aguentar um pouquinho, cara Um pouquinho a mais Uma criança mentirosa Ela tá mentindo Que a mãe dela É uma inocente A mãe dela vai ser punida Esse contentamento vai cair Eu não tô muito preocupado Com o descontentamento Eu quero mais que a esperança suba Esperança, cara Precisamos de esperança Com a esperança vamos vencer O descontentamento Eventualmente vai cair, né? Explora Ah Encontramos crianças Quantas crianças? 35 crianças, cara 35 crianças E crianças inúteis Posso abandonar as crianças aí, né, cara? A gente é da fé, né, cara? A gente tem que ficar com as crianças Eu vou mandar as crianças Pra cidade Ó Vai reto Continua reto Sempre retão Vira pra esquerda Depois vira pra direita Segue um pouco mais reto Aí você vai chegar Ah, cara Sabe qual é o foda? É que eu fiz essa ação aqui Que eu queria mandar O meu scout já Pra algum lugar Já pra alguma quest Mas não apareceu Nenhuma quest Eu acho que quando esse cara Chegar aqui Vai atualizar Alguma coisa pra cá Não for atualizar Também que se dane As crianças, né, cara? Eu literalmente Não ligo Vem pra cá Dá pra ficar num lugar Escondidinho Olha como sobe rápido Isso, cara Tá, desliga isso aqui Tá, o que isso aqui faz? Aumenta a temperatura Em todas as zonas quentes Também triplica o consumo Esse aqui é o range, né? Olha... Vou pegar esse aqui Temperatura Aqui no momento A gente tá precisando De uma temperatura Mas não de range, né? Se bem que a gente Vai pegar os dois Vamos passar Continuar andando aqui Não tem muito o que fazer Meu depósito também aqui Coloca como um carvão Por favor Que é o que eu preciso Coloca as pessoas Trabalhar aqui na floresta Please Continue trabalhando na floresta Eu tenho que fazer O Faith Keepers, cara Até esqueci, cara A quest tá quase desfazendo Eu vou deixar a tela aberta Aqui pra lembrar Ah, eu consigo chegar Nos Survivors Consigo? Eu nem sabia disso Vamos ajudar os sobreviventes Então, né, cara? Felizmente as crianças Vão chegar vivas E, infelizmente Vão chegar A gente tá precisando De mais crianças Mais crianças não Mais Lugares pra Medicina Olha isso, cara Penitência pública Cada uso aumenta Aumenta a esperança E diminui o descontentamento Pode causar Danos Descontentamento Vai subir Ah, vai, ué Mais um ladrão Não tenho o que fazer Por enquanto Porque eu esqueci De construir uma parada Nossa, a comida Tá bem pequena, hein, cara O estoque, né Não tá muito alto A gente tá trabalhando No limite, cara Quanto evento, cara As pessoas estão zangadas Com os ladrões Tá, isso aqui vai A esperança vai subir Eles precisam pagar Por seus crimes Bora É o que o povo diz Eu só tô aqui pra obedecer Vai, cara Vai, cara Vai indo rápido Ah Né Temperatura caindo Explora nossa região É uma vila Que a gente consegue Usar pra pescar E ter comida, né Vamos deixar a vila aí E agora que a gente chegou No Tesla City Que vai ter aquela quest Que a gente pode morrer E perder nossos Nossos cores Os caras vão chegar Nesse lugar aqui Pra ajudar as criancinhas, né E os caras estão voltando Lá com o transporte Como é que tá a temperatura? Já tá mais de boa agora, né Tem essa nova região Aquecida aqui também Que tá sussa Como é que tá O nosso consumo agora? Comida tá baixo E carvão ainda tá de boa É mais a comida Que tá bem baixa mesmo Eu vou ter que pegar Uma tecnologia Pra fazer um pouco De comida, cara Mas eu acho que A gente sobrevive Um tempo ainda Então Tô de boas Tô de buenas Tá Algumas pessoas Vão ser personagens A ficar Ó, tem 12 já, cara Na boa O caminho da fé É muito bom Pra fazer as pessoas ficarem É Deixa eu pegar Mais um abrigo De criança Porque o abrigo De criança Ele é importante Pra algumas coisas Específicas Vamos colocar o abrigo Aqui, né Mas ele é maior O abrigo de criança Mas que coisa, né Cara Ele não é aquecido Aqui Teria que ser Aqui Vai Coloca mais um abrigo De criança Acho que eu coloquei No lugar errado Peraí Não, não Se concentra Você tem que fazer Essa parada Aê Faithkeepers Aonde eu posso Colocar isso Cara Aonde diabos Eu colocaria isso Vou colocar aqui Mas não pega calor Velho Vou colocar aqui Vou fazer mais um abrigo De criança Aqui E deixa eu Desvazer essas coisas Aqui Que eu mandei fazer Casa vai ter que vir aqui Só pra mim saber Onde é que a casa Vai ficar Pra fazer a rua Certinho No lugar exato Lá A casa A rua Vai ficar aqui E essa outra rua A gente pode tirar Ela Não vai ficar reto Mas whatever Ninguém liga pra isso Tá A gente tem que fazer Esse negócio Do da fé Aqui Estrada A quest vai desfazer Daqui a pouco Vai dar merda Apesar que eu gostaria De pegar isso Vamos focar Em outra coisa Isso aqui Pra ter comida Precisa de madeira Aê A esperança Vai subir Olha os caras rezando lá Um fato Curioso Existem várias Comunidades alternativas No nosso mundo Planeta Terra Só pra vocês Se situar Caso vocês estejam Vendo isso Daqui a 10 mil anos Se você Quer saber De onde eu gravei isso Aqui no Planeta Terra Nós tivemos Vários experimentos De comunidades Alternativas Pessoas que decidem Separar da sociedade Pra criar Sua própria sociedade Há muitos anos Já vem As pessoas Vem fazendo isso E ainda fazem Isso constantemente Acho que eu vou pegar A fábrica Eu ia pegar Outra coisa Correto Aí eu acabei Mudando de ideia É esse aqui Se concentra Tem a historinha Pra contar Eu tenho as coisas Pra se concentrar Né E Basicamente Deixa eu terminar De falar isso Né As sociedades Que tinham como foco Ideologia Ou seja Ah A gente é Socialista Anarquista Não sei o que Caralha 4 Esses tipos de sociedades Ideológicas Elas tendiam Elas tendem Tenderam Historicamente Comprovadamente A fracassar Elas não deram certo E as comunidades Que são religiosas Elas tendem a andar certo Então as pessoas Elas Permanecem mais fiéis A ideia O coletivo Da sociedade Que você viver Numa sociedade Assim pequena Você tem que É É uma parte sua Que tem que estar Envolvida no coletivo Desse lugar aqui Não sei que seja Uma sociedade Sei lá Anarquista Procapitalista Não sei Proindivíduo Mas geralmente Você tem que ter Uma parte Dedicada ao coletivo E geralmente Não dá certo Isso Quer dizer Até dá certo Mas quando o coletivo É pela fé Quando a fé Está por trás Ela é muito mais forte Do que quando É uma simples ideologia É Basicamente A cidade Dos trovões Tem um Reator de Tesla Aqui que está Soltando raio Se a gente consegue Entrar na cidade A gente vai conseguir Produzir Steam cores Vamos arriscar Entramos na cidade E todos estavam mortos Ok Mas agora A gente consegue Ter Steam cores Eu já vou Focar em pegar Esses steam cores Só que eu acho Que eu não consigo Aqui já Criar um novo grupo Tem que ter uma tecnologia Eu acho que tem Uma tecnologia sim Cara Para pegar Deixa eu ver A gente pegou Outpost aqui Né Faster trains Será que é Nisso daqui Não sei Agora Cara A gente pode fazer Mais um Na real Só preciso Dos recursos Ando um pouco rápido Só que não vai ter Recurso hoje A gente faz amanhã Mas deve ter Uma tecnologia Para ter Dois grupos Aqui Certeza Certeza Que tem A gente Que não tem No momento E eu precisaria De mais um hospital Né cara A situação Não está muito legal Da saúde Das pessoas Vários Amputados É Questão de saúde Não está muito boa Cara Vou ter que começar A lidar com isso aí Está bem quentinho Pelo menos Está bem confortável Só que preciso De mais um hospitalzinho Aumenta aí Ué A gente perdeu Os caras Que entraram Na cidade Eles morreram Hum Ah 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 Eles morreram Não tem madeira Aê Os caras Decidiram Ficar Maneiro Vamos lá Gente Vamos trabalhar Chegou as crianças Infelizmente Infelizmente Chegou as crianças Tá Deixa eu fazer Mais um Hospital Faz o hospital Aqui E o care house Acho que eu também Quero fazer Acho que posso Fazer o care house Aqui Nesse cantinho Aqui E Mais umas Casas Aqui Mas não vamos Gastar muito Recurso Já vou deixar Pronto Ok Eu quero que você Quero que você Faça o que Venha pra cá E Apesar que Eu só tenho Um lugar Pra ir Nossa Vai acabar O meu Carvão Really É que a gente Pegou a tecnologia Que tá fazendo Gastar mais Agora né Mas é pouquinha Coisa Cara Faz mais um Desse negócio Aqui Pra guardar Mais recurso E eu acho Que eu vou pegar A tecnologia Pra pegar O carvão Mais foda Lá Primeiro Coloca Engenheiros Aqui Pra trabalhar Nos médicos E O que Que eu preciso Pra fazer Lá É esse Aqui né Vamos pegar Caso Que a gente Faz uma Essa fábrica Aqui Só que Mais eficiente Né Basicamente Isso Eu tô Sinto Que eu tô Esquecendo De algo Cara Além Do esse Grupo Aqui Que a gente Acabou de Criar Vem pra Cá Também Chegando Aqui Vai ter Outro Lugar Pra gente Ir Eventualmente Né Pois Agora Será que Isso aqui Tá aumentando Ou tá Diminuindo Padre Acusado Faz O descontentamento Eu preciso Que a Minha Esperança Fique Alta O pessoal Desistir Que vai E ir embora Né Será que A gente Pega A tecnologia Hoje Acho que Eu pego Tem mais Uma Para provar Aqui Também Ah Eu preciso De próteses 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 Preciso De próteses Eu tiver Que começar A mexer Em breve Eu já Peguei As minhas Fábricas Acho Que não E eu Consigo Pegar A comida Tá Baixa Agora Que eu Vi Isso Eu preciso Desse A parada Aqui Que ela Produz Comida Pode Ser Aqui Cara Ou Aqui Cabe Certinho Aqui Não pode Ficar Aqui Esse lugar Aqui Vamos Passar Lá Ótimo Peguei A parada Nova Eu consigo Atualizar Apesar Que eu Vou Colocar Ela Em algum Lugar Vou Colocar Uma Do lado Da Outra Né Cara Apesar Que aqui Tem Madeira Que eu Estou Coletando Ainda Vamos Atualizar Na Real Era Bom Ele Literalmente Colocar Mais Na Real Vamos Atualizar E Esse Cara Aqui Ele Pega Quantos Quatro Gathering Post Cara Tem Que Ter Quatro Desse Gathering Post Pra Pegar As Coisas Faz umas ruas Aqui Da Da Hora Né Pra Criar Uma Logística Aqui Quatro Velho Quatro É Basicamente O Dobro Né Como Se Tivesse Duas Daquela Outra Que a Tinha Lá Bem Das Hora Isso Eu Preciso De Mais Pessoas Pra Isso Trabalhar Né Nossa Como Demora Pra Fazer Esse Negócio Tá Isso Aqui Faz Com Que A Gente Pegue Mais Carvão Não É 10% Mais Eficiente Pode Pegar Eu Preciso Muito De Carvão Cara Ou Será Que Tá Vindo Frio Pra Caralho Aí Tá Vindo Frio Pra Caralho Vamos Pegar Algo Que Deixe O Range Maior Vou Faltou Um Pouquinho De Aço Cara Tá Isso Aqui É Comida Vamos Pegar E Tá Faltando Pessoas Eu Vou Ter Que Pegar Aquela Tecnologia Pra Reduzir O Número De Caçadores Né Importantíssimo Isso E As Fábricas Ainda Pros Amputados Miserentos Dos Amputados Vem Vamos Que Dar Alguma Utilidade Pros Amputados Né Vamos Fazer Eles Voltarem A Trabalhar A Um Dia Até Vim O Dia Frio Pra Caramba Tá Vamos Pegar Eu Preciso Pegar Essa Parada Aqui Ela É Rápida É Coloca As Pessoas Aqui Coloca Aqui Os Caras Trabalhar Né E Aqui Carvão Foco Todo É Carvão Gente É Parece Que Vai Ter Uma Mega Nevasca No Último Dia Do Jogo Último Dia Não Na Final Do Jogo Né Então Você Vai Ter Que Fazer Várias Essas Coisinhas Aqui Pra Ter Um Estoque Imenso De Carvão Cara Porque Shit Gonna Happen Essa É Verdade Vou Falar Em Igreja Manda As Paradas Rodar Aqui Olha Nessas Pedra Como Tá Boa Velho Eu Nem Vou Ter Que Pegar O Caminho Autoritário Na Minha Opinião Da Igreja Tá Com Certeza Tem Pontos Positivos E Negativos Mas Eu Acho Que Nem Vou Precisar Pegar Cara Porque O Maior Ponto Positivo De Você Pegar O Caminho Autoritário Até O Final Tá Vendo Aqui Você Vai Se Tornar Uma Parada Mega Autoritária Tem Partes Negativas Isso A Parte Positiva É Que Você Não Precisa Mais Lidar Com Uma Esperança Só Que Eu Não Preciso Me Preocupar Com Isso Cara Que Ela Casque O Frio O Frio Está Vindo Comida Para Os Famintos Esperança Vai Cair Foda-se Esperança A gente Tem Experiência Para Isso Eu Quero Minha Comida Give me Give me That E Outra Coisa Que Eu Quero Fazer Também É Um Outpost Não Cadê 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 O Negócio Esse Aqui Nem Esse Aqui Mesmo Faltando Aço Como É caro Isso Cara A gente Pode Fazer Dois Aqui Né Então Faço Outro Aqui Mais Uma Rua Reta Aqui Né Pra Chegar Nesse Lugar Bom Quando Ninguém Trabalha Aqui Né É Só Uma Plataforma Pra Descer Subir Como É Que Tá A Temperatura Tá De Boas Ainda De Buenas Daqui Põ A 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 Consegui Fabricar Uns Automatos Sei lá Como é que Fala Essa parada Vou falar Nisso Eu peguei As fábricas Já Tecnologia Não Não peguei Ainda Vou ter Que pegar A próxima Tecnologia Que eu vou Pegar Provavelmente Mas a Tecnologia Não vai Acabar Nesse Dia Aqui Só No próximo Aí Não tem O que Fazer Já Acabou Na real O dia Tem que Esperar Para o próximo Templo Deu Algum Recado Lá Que eu Não li Sobre O A gente Tem 73 Crianças A gente Só tem Dois Abrigos E cada Abrigo Acho que É 10 Crianças Se não Me engano São 15 Então São 30 Crianças Que a gente Consegue Estão Sendo Efetivas Ajudando Nossos Médicos Foi o que Eu escolhi Eu estava Analisando Sobre Isso Você tem Três Escolhas Sobre As Crianças Mandar Elas Trabalhar Voltamos Um navio Interessante Cara Posso pegar Vários recursos Bora Ó Sabia que ia ter Dois Lugar pra ir Sabia É Você pode Mandar elas Trabalhar Elas vão Se ferir Vai Diminuir Um pouco A esperança Mas Você vai ter Crianças Sendo úteis E aí Você tem Crianças A ajudar Os médicos Que Faz com que A enferma Seja mais Eficiente E você tem Crianças Pra ajudar Os engenheiros Pelo que eu percebi Se você escolhe Pra as crianças Trabalharem Elas vão ser Úteis No começo Do jogo Porque você Precisa de Muitas pessoas Se você escolhe Pra ajudar Os médicos Elas vão ser Úteis Na metade Do jogo Que é quando A medicina Começa a ser Um problema Mas pode ser Que medicina Já não é Um problema Nesse exato Momento E ajudar Os engenheiros É algo Pra late game Que aí você Quer pesquisar Mais rápido Vai ser útil Usar Mais pessoas Abandonadas Ótimo Quatro dias Não torcer Que todos Eles saiam Mas se sair Só cinco Também não é Uma parada Que vai influenciar Muito A gente consegue Reduzir Bastante Isso Mas acho Que a gente Consegue Reduzir Bem mais Por causa Que até eles Irem embora A gente vai Conseguir ativar Essa parada De volta Olha lá O frio Menos 70 graus É por um dia Só A gente vai Ligar A parada Aqui Tá bem Frio Não Agora que Essa parada Ligada Ele consegue Aquecer Bem Nossa Cara Tá freezing Nas fábricas Ah Mas as fábricas Não estão Ligadas Ainda Mas ainda Elas estão Bem frias Very cold Very cold Eu tenho que Melhorar Isso aqui Não tem Não Isso aqui Não aumenta Não faz com Que elas Seguem melhor Eu preciso Ter automatons Trabalhando Essa merda Aqui Preciso Da minha Fábrica As pessoas Vão se machucar Aqui A chance De ficar Risco muito alto De as pessoas Ficarem Enfermas Mas eu Não vou Colocar um Gerador Lá Ele gasta Pra caramba Esse gelador Aqui eu Teria que ter Né Cara Isso é Uma desgraça Velho A gente Vai pegar O range Vamos ver Se esse range Vai ajudar Nossa Nem ajudou Tudo aquilo Né Tem que botar Alguma coisa Aqui Cara Esse é Legal Nessa rua Aqui Se eu Fizer Uma rua Aqui Vai Quebrar As As Árvores As Árvores São os Nozes Construir Aqui Vou ter Que construir Né Cara Não Tem O que fazer Triunfo Da Engenharia E Achei Um Lugar Vem Pra Cá E Você A Última Descoberta É Os Recursos Tem Um Jornal Pra Ler E Mais Um Lugar Pra Ir Pra Lá Você Tem O que Três Team Core Esses Caras Não Podem Morrer Né Precisamos Deles E Essa Parada Já Terminou Criou O grupo Aqui E Esse Grupo Vai Pegar Os Steam Cores Aqui Né São Paradas Que A gente Não consegue Produzir Então É um Steam Core Que vai Vim Por Dia É bem Pouco Só que Eu acho Que vai ser Bem útil E Apesar Eu gostaria De Pegar Essa Parada Aqui Ela Só Eficiência Não Melhora O calor Eu vou Pegar A fábrica Pra A gente Começar A fazer As próteses E os Atomatons Pra Trabalhar Lá Fora Cara Temos Várias Pessoas Congelando Vou Ter Que Desligar Essa Merda Aqui Não Vai Dar Pra Pegar Isso Aqui Na Real Vou Ter Que Pegar Um Pouquinho De Aço Só Vai Lá Eu sei Que Vocês Estão Congelando Mas Eu preciso De Um Pouquinho De Aço Só Um Pouquinho E Aqui A gente Já Vai Fazer Um Negócio Para Aquecer Aqueles Carinha Não Vão Ser Pegos O que É Esse Aqui É Isso É Ruim Isso Está Pegando Carvão A gente Precisa Parar Da Aquecida Propósito Vamos Começar A pegar Esse Vamos Pegar Isso Aqui Reduz Descontentamento Tá Sei lá Pega Essa parada Uma Política A mais Que a gente Consegue Fazer Cara Estou Muito Preocupado Com Isso Aqui Muita Gente Congelando É Que É Só Um Dia Só Um Dia Aqui Ele Vai Para 50 Graus E Depois Vai Para 60 Graus Novamente 60 Graus É Vivível Vivível Faça A fábrica E Agora Sai Daí Eu Não posso deixar Que vocês Fiquem Congelados Aí Essa parada Também Está Congelada Mas É carvão Vocês Tem que Aguentar Aqui Também É carvão Vocês Tem que Aguentar Não Há O Que Vazer Cara Até Porque Preciso Limpar Ó Esse Negócio Foi Feito Aquecer Um Pouquinho Nem Tanto Mano A parada Está Extrema Cara Extrema Esse Lugar Aqui Ele Pode Estar Ativado Só Hora De Trabalho Tchau 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 atacar eles. Vamos conversar com eles. Ah, deu certo. Ótimo. 35 pessoas. Se juntando. Eles são americanos, velho. Então a gente vai ter americanos aqui fazendo cheeseburger pra gente. Aumenta um pouco mais a velocidade. Pegou no lugar lá também. Explora. Tá. Só um recurso pra gente pegar. Acho que a gente pode voltar, né? Não quero perder esses recursos aqui. Ah, eu vou continuar com esses caras aqui. Ah, a gente consegue pegar ferro aqui. Que bom. Aço, no caso, né? Mas eu não vou querer pegar aço, pra falar a verdade. Eu nem sei se eu vou conseguir pegar aço, né, cara? Porque eu não sei se eu vou conseguir criar um grupo novo aqui. Talvez não dê. A gente vai ficar só no steam cores e no carvão, que é essencial, né, mano? Só em carvão? Eu não gasto carvão pra fazer isso aqui. Carvão não, aço, gasto. Eu preciso guardar esse aço aqui pra fazer a fábrica. Pra fazer algumas próteses, pra esses amputados voltar a trabalhar. E fazer os automatons pra trabalhar nessa região aqui. Que eu acho que quando chegar nos dias finais aí, a gente não vai conseguir ter pessoas trabalhando lá, cara. Não acho que a gente vai conseguir. Tem que ter os robôzão lá, cara. Porque a parada vai ser tensa. Mas, galera, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Mercantos e até. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho